É só isso, o que eu mereço, meu amor, só um toque Preciso te dizer que a Vivara é o que eu prefiro Mas você não dá, tudo que quer me dar É do braz, é blusinha de dez reais Só que não é assim, quero mais, coisa fina de cinco mil reais Peraí, eu não tenho dinheiro demais Tá achando que eu sou o cheque que mora em Dubai Quero me dar, é do braz, é blusinha de dez reais Só que não é assim, quero mais, coisa fina de cinco mil reais Um cinco mil reais Tchau, tchau